Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Bia Fakim aqui com vocês. Hoje eu vim falar pra vocês que vocês vão vir aqui no Fally Horse. Quer ver esse daqui na caixa de entrada? Não, não é que não. Não é isso aqui, tá ali. Aqui, ó, Fally Horse, tá vendo? Esse aqui. Aí vocês vão colocar aqui, ó, Blue Stacks. Não sei só, tá gente? Blue Stacks, assim. E aí você vai vir aqui, ó, Apto Layer, 5.10.10. Vai fazer o download e vai instalar ele normalmente. O meu aqui tá instalando, ó, tá vendo? Tá instalando o meu aqui. Ele é muito bom pra novas atualidades de jogos, Usa essas coisas. Ele tá instalando aí. É só instalar, baixar ele. Vai fazer o download normal. E instalar ele normalmente, ok? Então tá bom, pessoal. Uma boa tarde para todos. Beijo, beijo. Fui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Fui. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau.